Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a New Home aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo tem me surpreendido de verdade, tá? Eu confesso que quando eu comecei a jogar, eu falei, putz, é mais um do mesmo, né? Mais alguma coisa do mesmo, hein? Mas eu confesso que tem me surpreendido positivamente, eu tenho gostado bastante de jogar New Home, pra ser sincero, né? E eu fico feliz, deixa eu até pausar aqui, porque eu quero interagir com esse barco, e eu fico feliz de vocês estarem gostando também. Mas eu quero pedir, eu quero reforçar esse pedido, né? Se você gosta dessa série, se você gosta desse estilo de jogo, principalmente, desce aqui, deixa aquele like, na moral mesmo, galera, porque isso ajuda demais a série continuar, de verdade, tá bom? Isso ajuda muito a série continuar, e eu entender que eu posso continuar fazendo conteúdo desse tipo aqui pra vocês, tá bom? Realmente, quando o YouTube começa a cortar a série, cara, todo canal sofre, é insano o negócio. Então, por isso que é tão importante, se você realmente gosta da série, né? Não tô falando, ah, vai apoiar a série que você não gosta, não, 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 a série que você gosta mesmo, desce ali, deixa aquele like, isso ajuda demais. E lembrando, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. Descobri que somente 10% dos meus inscritos tem o sininho ativado. Galera, ativa o sininho, senão a mensagem não chega pra vocês quando o vídeo novo sair, certo? Você tem que ativar o sininho. Beleza, ok. Dito tudo isso, vamos continuar nossa campanha. Tem uma coisinha que tem me incomodado, eu quero até olhar aqui com vocês, eu quero ver se o V5 tá ligado. Não tá, galera, tá bom, isso explica, tá? Eu fui assistir um vídeo e, assim, dá pra gente reparar, conforme eu tava assistindo, que o V5 não tava ligado. Dá uma diferencinha no vídeo, eu espero que melhore a qualidade agora pra vocês, certo? Beleza, vamos vender alguns recursos aqui, vamos ver o que a gente tem sobrando. Neste momento, eu tenho 26 frutas, ou seja, a gente não quer vender frutas nem vegetais. Tem alguma carne, mas também eu não quero vender. Tem cerveja, cerveja não seria ruim vender. Firewood, firewood nunca falha, né? Vamos vender aqui 100 firewoods, acho que tá ok. Tem algumas ervas, eu não tenho muita coisa de nada aqui, né? Eu não tenho muita coisa de nada. Vamos vender aqui 30 roupas também, tá? Inclusive, a qualidade da roupa tá bem alta, tá vendo? Isso é bom. Vamos vender aí também, tá ok, né? Eu sinceramente acho que está faltando um pouquinho de fabric, tá vendo? Eu poderia botar mais alguma produção de fabric aqui, talvez ajudaria a gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comprar. Carne, grapes. Cara, grapes não é ruim comprar, pra ser sincero. Mas não vou comprar nada por enquanto não, galera. Porque nós realmente estamos precisando de grana, né? Eu deveria ter olhado quantas pessoas foram embora, quantas pessoas chegaram. Mas por enquanto tá ok. Ele tá reclamando aqui que ele não tem beer, né? Será que eu tenho vinho? Eu tenho grapes? Não tenho. Tá bom, então vai fazendo beer aí mesmo e fazendo o que dá. Aqui tá reclamando que não tem paper. E aqui tá reclamando que não tem cotton. Contudo, a nossa fazenda de cotton tá aqui. E a outra fazenda também é cotton, mas eu não tenho pessoas pra trabalhar nela, certo? Ou será que não tem água nela? Talvez não tenha água nela, galera. A gente não tenha visto. Talvez não tenha água nela. A gente não tenha visto. Colocar uma aguinha aqui. Aguinha aqui. Aqui. Pronto. Pum. Não consigo? Calma. Uai. Faz a água aí, pô. Não faz, né? Realmente não tá indo, por algum motivo. Aqui faz? Não quero fazer ali. Aqui. Também não. Ah, obviamente não faz, porque a gente não tem dinheiro, galera. Inclusive o dinheiro aqui tá bem, bem ruim. E tem uma construção aqui pegando fogo. E aí, nós precisamos do corpo de bombeiro urgentemente, pra ser muito sincero. Tô um pouco preocupado. A gente tem muito pouca grana. Nós estamos perdendo 50 dinheiros aqui por torno. Eu preciso que um barco chegue urgentemente, senão nós vamos ficar bem negativos. Isso seria terrível. Irrível. Ok. Ah, nós... Ah, eu também não tenho muita coisa pra vender, né? O que é um problemaço. O que é um problemaço. Tudo bem. Ah, eu quero... Seis chegaram, eu não vi quantos foram embora. O que pode não ser tão interessante também. Vou vender 100 carnes aqui. Vende aí, que nós precisamos da grana. Ah, vamos vender também firewood. Vende 200 firewood aí, porque nós estamos precisando do dinheiro. E o que mais, galera? Eu sinceramente nem sei, viu? Vende aí 30 roupas, porque a gente precisa do dinheiro, basicamente. Eu nem sei se isso aqui dá pra gente sobreviver. Tô muito sincero. Nosso profit tá bem baixo. Tô preocupado, pra ser muito sincero. Talvez eu devesse começar a realmente tirar algumas... Por exemplo, a escola. Mas a escola custa só 46, não é possível. Ela é bem cara pra se refazer, eu não gostaria de tirar ela. Talvez a água? Cara, eu não sei onde tá o excesso de coisas que a gente tá usando, pra ser muito sincero. E... Eu tô com 81 pessoas, ou seja, tá aumentando a quantidade de pessoas. Só que, no geral, o gerenciamento aqui não tá tão fácil, não, galera. As taxas aqui não fazem diferença nenhuma. Tá vendo? Tá fazendo diferença nenhuma? Uh, deveria ter vendido mais alguns recursos. Eu não acho que essa grana vai ser o suficiente pra gente se manter até o próximo barco chegar. Vamos lá, vamos torcer, né? Vamos torcer. Tem 80 pessoas nesse momento. Como é que tá isso aqui? Menos 65? Yay! Ah... Ah... Talvez... I don't know. Studybugs, nós temos vários. Talvez eu devesse desfazer o escritório. Escritório. Tinha que dar um jeito de desativar, né? Fazendo isso aqui, eu diminuo as pessoas trabalhando aqui. Interessante. Só que... Ficou negativo. Ficou mais negativo ainda. Oh God, a gente vai ficar bem negativo. Tá, vamos vender alguma coisa aqui porque tá feio. O problema é que eu não tenho mais nada pra vender. Tem Fire World. Geralmente eu tenho. É, galera. Sinto, né? Que vamos quebrar aqui, infelizmente. O que que daria pra fazer? Realmente deletar algumas coisas aqui porque... Simplesmente não dá, né? Vamos demolir aqui a escola. Demolir o que mais, galera? Acho que tinha a biblioteca por aqui, certo? Cadê a biblioteca? Não tinha a biblioteca por aqui? Não tinha? Sério? Pera aí. Vamos ver aqui. Ah, a biblioteca já tinha sido demolida, ok. Gotcha. Tá bom, então tiramos a escola. E talvez nós pudéssemos tirar os livros. Os livros é bom pra vender, né? Querendo ou não, né? Na pior das hipóteses, os livros são bons ainda pra vender. Tá faltando yarn. Tá faltando muito yarn, né? E você, em teoria, estaria produzindo yarn a partir do quê? Yarn eu posso produzir de cotton, posso produzir de wool. Talvez eu devesse produzir de wool mesmo, né? Porque falta yarn. E faltar yarn não é boa coisa. Você também falta flax. Ok. Nós não estamos produzindo flax em lugar nenhum. Você é vegetais. Você é... Você é spice. Você é grãos. Aqui eu deveria estar produzindo flax. Deveria estar produzindo flax, né? Só que, galera, a gente vai quebrar, de verdade. Eu sinceramente acho que nós vamos quebrar. Não acho que a gente tanca esse tempo aqui, não. Vou dar mais 50 wool aqui. A grana tá muito baixa. Vamos ver o quão negativo nós estamos. 12. Talvez a gente segura, vai. Talvez a gente segura, né? Mas tivemos que deletar a escola, que não é decente. Precisa de mais pessoas aqui. Essa é a grande verdade. Mas, de fato, tá sendo desafiador. Porque tem o necessário buildings aqui, né? Entre elas tá a taverna. Entre elas tá a church. Entre elas tem algumas coisas. Talvez eu devesse estar empregando isso aqui também, né? Taverna 85. A escola a gente tava pagando 40 e poucos. Então, I don't know. I don't know. Talvez devêssemos ter ido pela biblioteca. Talvez, galera. Fogo se pega aí toda hora também. E talvez essa dificuldade... Uh, 74 pessoas. Uh, população total tá feia. 8 pessoas chegaram. 6 pessoas foram embora. Ok. Preciso vender mais alguma coisa. Vamos ver o que a gente tem pra vender. Aparentemente, não tem muita comida. Não tem muita firewood. Agora tá feio, né? Vende isso aqui. Yarn, eu não quero vender. Ervas, talvez? I don't know. Vende isso aqui. Ah, firewood realmente não vale a pena vender. Tá, vamos vender vinho. Agora, comida e o restante eu não quero vender. Talvez ervas. Vende um pouquinho também. Pra gente ter alguma coisa pra nos mantermos aqui, né? Porque a coisa tá feia. Sinceramente, eu não sei porque que tá tão caro, galera. Não entendo, tá? Talvez eu devesse ter outro hostel. I don't know. I don't know. Quanto que o hostel custa? 40. Será que eu deveria ter outro hostel aqui? Talvez, né? Sempre há a possibilidade. Ó, mas a gente vai ficar negativo agora, né? Tá. Deixa eu pensar numa coisa. Essas coisas aqui não estão ativas, né? Ah, talvez nós pudéssemos... Isso aqui tá fazendo... Isso aqui o quê? Uma casa. Não. Isso aqui faz roupas. Clothing. O churro clothing leva o quê? Fur e leather. Ok. Warm clothing. Warm clothing. Fur. Ok. Ah, então... Isso aqui tá produzindo roupas. Isso aqui produz fabric. É, tá tudo faltando, né? Tudo faltando. Isso aqui são coisas que a gente vende, no geral. Por isso que eu não gostaria de deletar também. Ah... O scriptorium precisa de papel. Só que o papel eu uso cotton. Eu uso flax. Ah, isso aqui tá produzindo yarn. Que é utilizado aqui. Talvez eu devesse deletar o scriptorium e o pipemaker. Talvez. Pronto. É isso. Vamos ficar positivos porque... Né? Se ficar negativo não rola. Ok. Olha só. E não tem demanda, né, galera? Não tem demanda. Tem isso. Tá sem demanda também. Ah, eu vou deixar sair do negativo aqui. Daí nós vamos abaixar nossas taxas e vamos tentar sobreviver por um tempo assim. Tá bom? Vamos vender alguma coisa? Tem alguma coisa pra gente vender? O que a gente firewood? Vendemos firewood. Eu basicamente tô vivendo de carne aqui, o que é problemático. Dá pra comprar alguma coisa? Grapes, talvez? I don't know. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas trabalhando aqui nessa fazenda. Essa é a grande verdade. O que significa marcar a construção? I don't know também. Beleza, ok. Tá bom, né? Deu uma estabilizada, eu diria. Deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada. Esse lugar aqui é o lugar da coisa. Eu nem vou colocar mais nada lá, não. Consumir uma casa aqui. Eu não consigo colocar essa zona aqui. What the fuck? Realmente não vai. Tô clicando e não vai. Simplesmente não vai. Tá bom. Não quer, não quer. Fazer alguma coisa ali pegando fogo. E aí? Ah, e agora galera aqui, eu vou... Diminuir um pouquinho as taxas aqui. Vou deixar no azul. Tá? Deixar no azul aí. Vamos ver o que acontece. Infelizmente isso aqui tá pegando fogo, né? 71 pessoas. Let's go. A gente vai tentar ir aumentando o attractiveness da... Da melhor maneira possível, né? Da maneira mais barata possível, eu diria. O hostel, o que ele faz? Ele provê aquilo ali, mas ele não dá mais nada. É basicamente provê o lugar pra galera ficar. Só que eu tenho um large hostel também. Ele custa... Ele custa 70. Tá bom. Ele custa 70 de upkeep. Beleza. E tem as outras coisas. Beleza, ok. Deixa a galera produzir aí o que a gente tem que produzir, né? Precisa de fazendas maiores. Precisa de produzir cerveja. Nós não estamos fazendo porque não tem grãos. Enfim, né? Deixa a galera chegando aí. Então, seis foram embora. Oito chegaram. Tranquilo, né? Tranquilo. Eles sempre pedem algum lugar ali pra montar as coisas dele. Mas a gente já meio que tem tudo, né? Passaria... Cara, eu não consigo. Por quê? Ali funcionou, mas por quê? Eu não sei. Não sei exatamente por quê. Não entendo. Sinceramente, não entendo. Não consigo zonear mais ali. Que coisa. Comercial village. Comercial também nós estamos bem. Também não consigo colocar commercial aqui. Interessante. Realmente, eu não sei por quê. Mas tudo bem. Uh, tá negativo de novo. Fala sério. Como assim tá negativo? Dá pra eu vender alguma coisa? Vende... Vende isso aqui. Vende firewood. E... A gente tenta se manter assim. Só que tá muito negativo, né? Pessoas tão se mudando tanto assim? Pô, para de se mudar, pessoas. Vamos ver aqui na felicidade da galera. Overhaul Happiness tá bem baixo. Ah... O safety tá ruim. Educação... O bom é que a educação tá alta, né? É incrível que a educação tá alta. E a gente... Assim... Nós deletamos a escola e tudo mais. Vamos deixar... Vamos deixar progredir aqui um pouquinho, galera. Eu já volto com vocês. Ok, galera. A coisa não melhorou, tá? Eu deixei correndo aqui. A gente não tá fazendo dinheiro. A população não tá aumentando. Enfim. Eu... Sinceramente, não sei o que tá acontecendo direito. O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar uma medida desesperada aqui. Olha só. Ah... Eu descobri que tem como pegar empréstimo. A gente vai pegar empréstimo aqui com o máximo de tempo pra pagar. E vamos ver se a gente consegue, de fato, fazer alguma coisa em relação a isso, tá? Então, agora... Agora estamos negativos como nunca, tá bom? Agora realmente estamos negativos como nunca. Mas, enfim. Vamos lá. Ah... A primeira coisa que eu quero fazer é construir um Large Hostel. Eu realmente quero construir um Large Hostel aqui. Não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas vai ser. Então, deixo o Large Hostel aqui. Eu até penso que seria interessante demolir esse aqui, tá? Justamente pra gente não ter que pagar o... O upkeep dos dois, que já dá 110 o upkeep dos dois. Que não é exatamente interessante pra gente. Então, talvez eu deletasse esse aqui. Vamos deletar. Só pra gente não ter que pagar. Perfeito, ok? Então, uma vez feito isso, galera... O que eu vou fazer também? Eu vou passar mais algumas estradas. Ah... E salvem! Eu vou tentar aproveitar as regiões onde eu já tenho água passando. Deixa eu até olhar isso. Vamos ver aqui. Água... Cadê? Cadê, cadê, cadê? Tô cego. Hello there. Água... Ok. Water. Tá, então... Eu não tenho muito nessa... Eu tenho nessa região aqui, né? Essa aqui é uma região que eu tenho bastante água. Então, vamos aproveitar essa região aqui. Vamos fazer estradas aqui, galera. Primeira estrada que eu quero fazer alguma coisa... Seria alguma coisa assim, ó? Acho que seria legal. Tá? Se eu me engano é alt, né? Vou passar mais uma aqui, ó. Legal, tá? Já dá pra ter uma noção aqui. E... Vou fazer uma estradinha pra cá. E outra mais ou menos aqui, assim, né? Legal também. Mais uma aqui, assim. Legal. E mais uma aqui, assim, certo? Beleza. Então, essa zona aqui, ela pode ser uma zona exatamente de casas. Ela pode ser uma zona de casas. Eu gosto da ideia. Eu venho aqui, até aqui. Eu não sei exatamente se dá pra colocar casas ali, mas seria interessante. Ok. Deu. Essas casas viradas pra baixo mesmo. Interessante. Ok. Vou colocar aqui em cima. Deu. E aqui, aqui. Bem aqui, deu. Essa não vai dar uma. A outra não vai dar. Justamente por causa da água. Vou colocar uma de cá. Vou colocar uma de cá. Legal. Gostei. E aqui, eu não estou enxergando direito, mas aparentemente, a gente não vai conseguir colocar, né? Dá de cá. E aqui. Perfeito. Desse lado aqui, deu também. Legal. Opa, aqui também deu. Legal. Deixa aí, então. Aqui deu. E aqui, perfeito. Ok. Ou seja, galera. Essa zona aqui, né? É uma bela zona pra se morar nesse momento. Olha só. Tem água. Tá bacana. A gente criou bastante espaço e tudo mais, né? Outra coisa que nós vamos fazer é colocar algumas produções. A taverna, por exemplo, galera. A taverna, por exemplo. Por que a taverna é interessante pra gente? Porque nós já temos a produção de bebida, certo? Então, sinceramente, a taverna faz sentido pra gente. Talvez eu coloque a taverna nesse lugar aqui. Talvez, tá? Porque a taverna nesse lugar aqui é mais legal de se colocar. Vamos colocar ela aí e deixa ela acontecendo aí, certo? Então, ela tem, né? Beer. Aqui. Tá vendo? Ela não tem vinho, né? Vinho pra gente fazer vinho. Nós precisamos fazer um pomar de uva. E eu estava pensando justamente em fazer isso também. Então, vamos colocar aqui. Vamos acrescentar um pomar de uva. Tá? Eu quero um orchard. Eu quero justamente um que comece aqui. Mangás. Mais um. Mais uma puxadinha. Perfeito. Aqui. Não dá pra vinho até aqui? Why? Eu quero vinho até aqui, pô. Só dá pra vinho até aqui? Oh, no. Caramba. Adoraria que viesse mais um, mas tudo bem. Oh, fuck's sake. Não era isso que eu queria. Não, 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 não. Não, não. Vamos fazer corretamente. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu realmente não consegui fazer maior do que isso aqui nesse lugar aqui, tá bom? Então, deixei como fruto. Ué. Deveria ser possível produzir vinho. É, uvas, perdão. Ah, grapes é em plot farm. É em plot farm. Oh, no. Pera aí, galera. Deixa eu fazer isso direito. Ok, agora sim. Pronto. Grãos aqui. Eu quero fazer grapes. Deixa a galera trabalhando aqui e tá ótimo, certo? Beleza, ok. Eu tenho muita coisa produzindo. Esse é um grande problema aqui também. Eu tenho um... Ah, eu literalmente tenho muita coisa fazendo. Então, isso também dá um problema. Beleza. Então, aqui falta vinho, né? Ah, cerveja a gente tem. Falta vinho. Falta grapes. Falta... Ah, falta algumas coisas aí. Deixa as coisas acontecendo. Vamos continuar vendendo firewood aqui. Ah, talvez colocar... Aumentar a produção de firewood não seja uma ideia. Porque realmente é o que está sustentando a gente ultimamente. Ah, seller... Ah, seller... Não me lembro o que faz. Ah, drinks no geral. Tá bom. Eu quero... Eu quero lumberjack. Vou fazer mais um lumberjack. Ah, talvez aqui. Faz mais um lumberjack aí. Boa. Certo? Certo. Aqui é um weaver. E aqui é um lumberjack. Perfeito. Para as coisas acontecerem. Certo? De contas, a gente tem essas duas coisas. A gente tá negativo 258. E aí? Ah, aumentou a quantidade de pessoas nós temos? Aumentou, tá em 78, não tá maravilhoso, mas aumentou um pouquinho, né? Ah, e eu acho que a gente vai falir de novo, galera. Para ser muito sincero. Ai, ai, eu não sinto que as coisas estão melhorando no geral. Ó, 12 pessoas chegaram, 6 pessoas foram embora. Ok. Ah, ou seja, tá legal a parte onde a gente tá setando as coisas, certo? Acho que é exatamente isso. Acho que tá legal sim, galera. Consegui colocar comércio nessa região? Não acho que seja necessário, na real, né? Não acho que seja necessário, na real. Vamos colocar um comércio aqui só por desencargo, só para ver o que acontece. Só para ver se ele vai desenvolver ou não. Mas a gente tá negativo 242 ainda, né? Ou seja, bem, bem, bem negativo. Bem negativo. Uma das coisas que eu tava olhando, galera, que chateiam as pessoas no geral, é a qualidade geral dos alimentos. Se a gente pegar uma pessoa, na hora que eles estiverem indo embora, acho que é o melhor momento de se dar uma analisada. Vou mostrar para vocês. Na hora que eles estão indo embora, dá para perceber o porquê que eles estão indo embora. Eles falam, né? Ou então o porquê que eles estão vindo também, também acontece. A gente tá perdendo muito dinheiro aqui. Realmente, acho que por que foi isso? Isso aqui foi criminalidade. Sinceramente, eu acho que foi. Será que vale a pena construir uma enfermaria? Church, Mosque, Hostel. Talvez mais uma doca? Será que a gente deveria ter feito mais uma doca, galera? Eu não pensei nisso. Sempre é possível, né? Eu não consigo colocar aqui. Próxima uma da outra? Colocar uma aqui? Vamos colocar e vamos ver o que que dá. Vamos ver se duas nocas vai nos ajudar aqui ou não, né? Vamos ver se vai nos ajudar ou não. Eu tenho... Definitivamente nós temos lugar para as pessoas trabalharem, né? Isso é uma verdade. E mesmo essa fazenda aqui que tá lotada de gente, olha só. Essa fazenda que tá lotada de... Ah! Se eu clicar, eu acho que eu vou demitir esse cara. Não vou. Não, não vou não. Olha só. Happiness menos cinco porque roubaram perto dele. Mas a qualidade do recurso, principalmente, é o que tá incomodando ele. Tá vendo? Então, por quality, ele meio que não gosta. Por quality, tá dando uma quebrada nele. Então, vamos continuar vendendo Firewood aqui. A gente vai sobrevivendo de Firewood, por enquanto. Yarn, tem bastante clothing, vende tudo aí. Perfeito, ok. E vamos tentar ir sobrevivendo assim, tá bom? Legal. Deixa a galera continuar trabalhando. Agora nós temos 95 pessoas, tá? Menos ruim. A gente tá bem negativo ainda. O que é ruim. Mas o que está ok, vamos lá. Galera, eu vou construir uma Fire Station, tá? Eu vou construir porque as coisas andam pegando bastante fogo aqui. Eu realmente acho que é uma boa ideia. Conseguir uma Fire Station mais ou menos aqui, assim. Deixa essa Fire Station aí. Eu sei que significa ficar mais negativo ainda, mas... Todas as coisas estão pegando fogo, pô. Aí não dá, não. Ok, galera. A coisa já ficou feia, tá vendo? A gente meio que atingiu o limite de novo. Deixa eu olhar uma coisa. Isso que eu não perdi aqui, né? Não deu tempo de olhar ali quais pessoas estavam indo embora. Mas estão indo mais... Estão indo mais pessoas embora do que ficando. E eu, sinceramente, não sei o que fazer, galera. A gente tá com a Fire Station. A gente pode diminuir o range dela. Vou tentar diminuir aqui a quantidade. O rombo que a gente tá tomando, né? Aqui tá a taverna. A gente, infelizmente, não consegue diminuir o upkeep dela. Mas, enfim, deixei. Ela tá com 50 de efficiency. Justamente porque ela trabalha só com beer. Ela não tem vinho. Nós tínhamos começado a plantar uva. Exatamente aqui, tá vendo? Só que, salvo engano, a gente ainda não tem uma produção decente de uva. Vamos ver se daria pra gente trocar. Acho que aqui. Beer pra vinho. É, de fato, a gente não tem uva ainda. Deixa a beer sendo feita aí. Cadê o outro lumberjack que a gente tinha feito? Acho que aqui. A Firewood também. A gente tá produzindo Firewood. E... A produção de Firewood tá decente. Mas, com certeza, ela não vai ser o suficiente pra nos manter aqui. Eu, sinceramente, galera... I don't know. Não sei. A gente tem recurso decente. E nós temos um atrativeness até minimamente decente. Mesmo assim, nós ainda estamos menos 210 aqui. Tá vendo? Menos 197 agora. Eu, sinceramente, não sei exatamente como lidar com isso aqui. Bastante fruta. Talvez eu devesse vender fruta. I don't know. Talvez eu devesse vender fruta. Vende um pouco aí. Pronto. Vende um pouco aí. Mas, realmente, não dá pra segurar esse preço aqui. Tá vendo? Tá faltando vinho. Mas, como eu disse, faltam pessoas que estão trabalhando nessa fazenda aqui também. Será que eu deveria, de alguma forma, marcar essas coisas como prioridade ou coisa desse tipo? Sinceramente, não sei, galera. Sinceramente, não sei. Você tá... Você quer... Pera. Quanto? Fabric. Yarn. Tá. Você poderia fazer yarn de cotton, por exemplo? Poderia. Tem bastante cor. É, cotton. Tem alguns fabrics também. Talvez, na verdade, você devesse fazer fabrics. Faz fabrics aí, de yarn. Vamos fazer um monte de roupas aqui. Acho que isso tá decente. Olha só, galera. Uma pessoa veio pra cá. Sete pessoas foram embora. Tá vendo? Então, nós meio que estagnamos. Não vai aumentar essa quantidade de população aqui. Certo? E, repara. Todos os lugares que a gente já colocou, não dá mais. Tá vendo? Então, I don't know. Talvez um novo hostel. Isso aqui nem fala se... Ó. Pessoas vivendo nesse lugar. Nem tem, tá vendo? Nem tem. Isso aqui nem tá lotado, eu diria. Eu poderia desativar, talvez? Pra não pagar o custo disso aqui? Sinceramente, não sei. Tem uma função ali pegando fogo. Você pega lá? Não pega. Vou aumentar o range. Agora pega. Ok. Vai lá. Vai lá. Ok. Foi. E agora eu vou diminuir o range de novo. Pra gente parar de pagar tão caro. Essa pessoa já foi lá apagar. Então, em teoria, vai ser apagado. E daí as pessoas vão ficar felizes. Contudo, o menos 220 continua ali, galera. Sinceramente, não sei como lidar com isso aqui. Não, não tenho exatamente certeza. Tá? Não tem. Tá tentando sobreviver, mas isso aqui é bankruptcy. Novamente. Não dá pra pegar mais... Não dá pra pegar mais dinheiro ainda. Pau. Pau. Ok. Com isso, vou encerrar esse episódio. E se vocês gostarem dessa série, deixa aquele like que a gente pode tentar continuar no próximo episódio. Tudo bem? Talvez eu tenha que reiniciar a série, né? Talvez a gente tenha que reiniciar a campanha. Vamos ver, galera. Vai fazer até vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.